É o canal Sinuquem do Recanto aqui Pai Lajonete, Bola 15, Valparaíso Genebra, Genebra, Genebra Genebra e André Genebra e André, rasgando, rasgando, rasgando É o jogo, Genebra e André Mais uma partida alimentatória aqui Do Torneio da Galega, Valparaíso Pai Lajonete, Bola 15, Valparaíso Essa vez do Genebra, o André está jogando agora Genebra vai jogar Agora é a vez do André jogar Esse é o canal Direto Valparaíso Vai Lajonete, Bola 15 Eu acho que, assim, o André não tem muito jogo com Genebra não Genebra é mais forte que o André É, mas vamos ver o que que vai dar, né Genebra é forte, forte, forte Jogo é jogo, né Vamos esperar pra ver Então, vamos pra dentro Isso é meu amigo Demi Demi está aqui, Demi de Valparaíso Estamos juntos, estamos dentro Obrigado, Demi Canal Sinuquem do Recanto Curta e compartilhe o nosso canal Se inscreva no nosso canal Canal da Emoção Canal da Emoção Vão botar uma bola de ferro mesmo, hein Ô André, o André botou uma bola, hein Foi o clássico, hein Vão agora o Tchau de Genebra, ó É a sua calma Canal Sinuquem do Recanto Vai Agora você vai pagar esse véio aí, é difícil É, né? É o Genebra Genebra Então você deixou aqui, eu fiquei viciando Pra ninguém fazer viciando, não gostar nada de errar, tá? Obrigado Obrigado, Tricanão Porque a gente, a gente tá no mundo e o mundo é complicado Por isso que eu peguei meu amigo aqui pra gente vir pra não vir sozinho, né? Porque é... Eu fiquei viciando aqui Obrigado, meu Obrigado Vai que eu saia daqui, alguém bota um... Eu te ofereci o trem E alguém bota uma merda dentro, né? É, então, aí Eu tô na minha vida todinha Eu tô na casa, né? De jeito nenhum Mais uma amizade Você vai? Amanhã, amanhã Amanhã, amanhã, que é segunda Vou gastar contigo na segunda Na segunda, não Vou gastar contigo na segunda Na segunda Vou gastar contigo na segunda Hoje ainda é domingo, pô Vou gastar com o cara Vai no sinuquinha do recanto Direto do bairro lanchonete Bola 15 Quando vem, vem dois viados Um traz um caracu Outro traz um... É bom, né? É bom Como é que eu dou um trem desse? É muito querido, hein? Olha lá, aqui pra lá O Genebra... Gravou assim? Gravando Quatro minutos Quatro segundos É o Genebra, hein? Agora pode gravar isso aí, ó Vamos ver o que o Genebra faz agora, hein? É o canal sinuquinha do recanto Direto Alô, papai Quase morri, hein? Ave Maria, Genebra Não é perigoso Quase morri, ó É dois malandos O nome dele é o Espirro É o Espirro Espirro não, tem outro nome É o Espirro É o Espirro jogando Não, tem outro nome É o Espirro Não gosta de chamar Não gosta de chamar Por apelido, não Não gosta de chamar de outro nome Ele acha ruim É o Espirro É? O Espirro matando bola, papai Tá aqui matando bola Olha, olha Pode ter fechado o jogo o Genebra O Genebra lançou o Genebra Ele não esperava O Genebra não esperava isso, não É o Espirro fechou o jogo O Espirro fechou o jogo, é É o Genebra E o Espirro mandou Foi pra dentro É Não é zero pro Espirro Espirro não, mano Que é o nome dele mesmo É Espirro? É, não É Espirro É Espirro, Genebra É, é Espirro Não, quer dizer pra dentro é o nome É Espirro, garoto É Espirro É Espirro Eu sou pai do Maridão lá É Espirro É o Espirro, ganhou a primeira Ganhou bonito, hein Não foi Zebra, ganhou bem Ganhou bem, ganhou nada É Espirro, não é Espirro Agora é André 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 é o apelido Espirro André, André, André É Andrézinho do meu paraíso, é É Espirro Você tá gravando Fala assim Como é que é o nome É Espirro, pô André André, André ganhou a primeira Já foi bem ganhado E saiu matando outra Olha o Genebra O Genebra é forte Mas se brincar O Espirro O André ganha É, agora nós vamos ver Como é que vai ver O resto do jogo O Espirro é forte Mas Genebra também é Vamos ver o que vai dar Isso mesmo Vamos esperar pra ver Demir, tá aqui Demir, Demir Demir O nosso comentarista é Demir Comentando aqui pro canal Siluquinha do Recanto Opa O homem tá matando muito Rapaz, eu vou te falar uma coisa O Espirro mata demais Genebra mata muito Agora vamos ver Quem é que marca mais E quem mata mais Só pra não ver o resultado Vamos ver o resultado O que vai dar No final sabemos Vamos esperar O Genebra Passou a bola 10 O Pequeno vacilo O Pequeno vacilo Vamos ver o resto do jogo Vamos esperar Jogo bem jogado Os dois jogaram muito Rapaz, que bola Bola bem jogada Vamos ver o jogo Agora vamos ver Como é que ele tá Olha onde é que ele ficou Trancado lá atrás Olha Vamos ver o cara Vamos Vamos pra dentro Vai Bora pai Bora pai O que você vai fazer por nós Que linda bola Saiu bem Saiu bem Rapaz, saiu bem Paravês do Genebra Olha o que o Genebra faz Acertando o mole Não dá pra ver Ah, o Genebra matou pro estilo Mas Genebra matou forte a bola É, mas eu vou te falar uma coisa Velho Te falo uma coisa Genebra O estilo dele é bem forte Tem muita bola em cima da mesa Mas o cara é bem forte Eu conheço o estilo dele E mata muito Vamos ver Vamos esperar pra ver Olha Olha Se ele mata Rapaz Mas tá só preparando o jogo A hora que ele preparar o resto do jogo Vamos ver Eu sou mais Genebra Mesmo O espirro Ah, olha a bola que ele mata Olha a bola que ele mata Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ah, minha Maria Como é que foi? Adoreta a escola Caramba Caramba Vou te falar a verdade Velho Ele tá indo pra cima E eu tô achando Que ele tá pensando Nenhuma coisa Que eu pensei Mas não vou falar Não vou falar Eu também vi Eu não vou falar Eu não vou falar Precisa falar Ele viu Dento Esse é o André André Espirro Vamos ver Espirro do raparaiso Canal Silupinha do Recanto É, mas eu vou te falar Uma coisa Pelo que eu conheço Do Genebra Pelo jogo dele Vai travar o jogo Vai deixar o cara ir Até o final Vai até tentar o dele Mas Genebra É forte Olha 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 que eu fiz Daniel Saiu de duas tabelas É, eu tô te falando Pra você Genebra vai tentar o dele Vai lá Buscar Vai buscar Até achar Mas ficou difícil Pra ele Canal Sinuquinha do Recanto Qual que é o canal Sinuquinha do Recanto Aí galera Canal Sinuquinha do Recanto E quem tá falando aqui É o Demir da Ceilândia A galera lembra de mim Demir tá na área Beleza Tamo junto aqui No canal Sinuquinha do Recanto Obrigado Demir Temos aqui do Valparaíso By Lanchonete Pitch 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 By Lanchonete Pitch By Lanchonete Pitch Bora 15 É que o patrão falou alguma coisa Que eu não entendi É, veio Saiu Foi muito forte Olha o que eu falei pra você Eu sou mais Genebra Ele é forte, velho Se os caras for pra dentro Cabum Rapaz Que deixou o Genebra O Genebra cai Olha Eu tô avisando pra vocês Que tem muito jogo pela frente O Genebra é forte Não que eu seja torcedor dele Mas que o jogo que tá rodando Tá rodando E é forte Cada ponto é um ponto E o coração só tremendo Olha O que deu agora Agora Vocês esperam Ou o Espirro Ou o Genebra É com eles, papai Nós estamos juntos Vamos ver o que dá É Não foi dessa vez Vamos tentar Vamos seguir E o jogo segue Genebra jogou muito Vamos seguir no companhia Olha Olha É Não tem muita coisa pra dizer não Vamos juntos Aoi Sei não Pensando Conhecendo o Genebra Tu acha que ele vai fazer o que? Eu acho que ele não vai arriscar muito o jogo não, cara Não vai arriscar muito o jogo não Ele não é beijo Eu acho Eu falei pra você que ele não ia arriscar Ele vai abrir um pouquinho Agora vamos ver pra que que sobra É, vamos ver Pode dar o suicídio Pode dar o nome O canal Sinuque do Recanto Direto do Baila Xonete É, galera Galerinha Eu tô achando que não foi muita coisa não Mas também a bola não tá desse jeito que a gente queria não É, Genebra ganhou Genebra botou Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Genebra é forte demais, velho É, vamos ver 14 minutos Agora vamos ver o desempate Vai ter o desempate É em Genebra É em Genebra É que ele tá muito ruim Ô, todo já tá parando Hã? Todo já tá parando Tá não, tá me ajudando Não, porque o idiota ali falou assim Não, 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 não Você tá me ajudando Os caras idiotas Não, os caras que eu transmito Nem pode ver ninguém feliz Que acha que a vida deles é pior do mundo É, fica tranquilo É, ele é fiscal do campo É, eu vou com ele É, o Genebra saiu Essa é a terceira partida É negona, neguinha Quem ganha essa passa de fase Quem ganha a passa de fase, hein É o torneio da Da Galega É o torneio da Galega Que direto vai lanchonete Bola Bola 15 Balto Paraíso Bola 15 Balto Paraíso Já é do torneio Jéssico É? É É, teve Resumida pra tudo três Foi eliminada Três pessoas Eu gosto disso aqui, ó Eu gosto disso aqui, ó Se você já tá falando em algum nível Desculpa Não, tu tá me ajudando Tá me ajudando Tá me ajudando É É É o Jodany Fala bem esse tempo Ah, deixei isso pra lá Sempre vai ter uma É, sempre vai ter Igual eu Pessoal me reclamo Tem gente que não gosta de um bravo, hein Vamos ver lá É, bolaça, hein A neguinha A neguinha A neguinha Quem passar, passa de fardo Quem mata ela, passa de fardo, ó É, o espirro não tá dando mole não É, o espirro tá que mata, hein O espirro tá matando bola Matando muita bola, vamos ver Segura, mas tá segura Essa aí não sai mais Só com ficha Fica na O sinuquinha Mas o que que ele precisa? Porque como é que tá o jogo? Um a um Olha, papai Vai melhorar, vai melhorar Vai melhorar Olha o Gené vai matando bola Olha o Gené matando bola O Gené vai matando bola O espirro tem menos bola Mas tá mais difícil O Gené vai arrumar o jogo, vai? Arrumbou? Rapaz, eu vou te falar uma coisa O Gené vai tá indo pra dentro Ele não tá com dó de dar bola, não O espirro fez o que fez Mas o Gené vai tá indo pra dentro Ele tá procurando o dele Vamos ver o que tá? Vamos esperar pra ver Vamos aguardar É o canal sinuquinha do Recanto Gravando Torneio da Galega Direto do Bar Lanchonete Bola 15 Bola 15 Daqui do Valparaíso Jardim Oriente do Valparaíso É o Jardim Oriente do Valparaíso É, 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 é Jumilada Tão brincando Tá brincando também O negócio saiu pra cima! E agora? E agora? Mas não morreu? Foi melhor! Vamos lá pros pirmos? Aeee! O que o cara fez? Vamos ver o que dá, vamos ver! Tem jogo ainda, não terminou! É, travou a bola! Não esperava essa, meu! O Espirro não esperava esse Espirro! Né Espirro? É, mas o Espirro também não é pra ali não! Você viu a bola que ele saiu? Você viu? Saiu bem! Ele veio pra cima, tá certo! Mas Genebra também vai pra trás, olha lá! Vai pra dentro, olha! Ô raiva! Vamos ver, vamos esperar pra ver! É, agora? Espirro e bola! Espirro e bola! Como o jogo pode chegar, né? É, eu tô achando que nem ele espirro falando pra ter jeito nenhum, papai! Desse jeito tá difícil! É, eu tô achando que nem ele é isso! É, eu tô achando que nem ele é isso! Ah, não é ele! Espirro e bola! É, eu tô achando que nem ele é isso! É, eu tô achando que nem ele é isso! E agora? Já no mundo já vamos! Onde que... O que vai acontecer? Vamos esperar pra ver o resultado do jogo, hein? Canal Sinuquinha do Recanto! Ê, Genebra! Trabou o jogo! Capricha, Espirro! É, o Genebra passou! É, o Genebra passou! Ô, Espirro, você não esperava essa, hein? O Espirro ficou! Genebra! Dá um alô pro Canal Sinuquinha do Recanto! E aí, pessoal do Recanto! Alô aí, que eu tirei o cara mais forte do Valparaíso! E aí, esse senhor, eu tô achando por ele! Vai ganhar o dinheiro dele aqui aí! É Genebra, Genebra, Genebra! Vamos aqui, ó! Vai lá no bar do Clarentiano, o dia lá, entendeu? Que nós trabalhamos, entendeu? Marcando a presença, eu vim marcar a presença aqui! Mas estamos contendo com você lá, o dia ainda! Vai deixar que nós vamos! Vai lá, Espirro! Foi um bom aí, rapaziada! Tô meio chapado, ele vai bebendo! Então, foi uma brincadeira! Gosto muito! Mas você jogou muito bem, parabéns! Jogou muito bem, muito bem, muito bem! É isso aí, galera! Uma bela partida! Dois grandes jogadores! Mais um tem que ganhar, e tem o que tinha que dar! É, ele tá aí! Tchau!